Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do C6 Bank. Exatamente isso, mais uma conta digital do C6 Bank. C6 Bank lança nova conta global para investir fora do Brasil. É uma conta para brasileiros fora do Brasil, onde vocês vão poder ganhar dinheiro fazendo investimentos. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro. Um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito eu não tinha. Naquele mesmo mês bateram no meu carro e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar o conserto. E seguindo todas as estratégias do canal do nosso amigo Leandro Vieira, eu assisto todos os dias, eu assisto as lives offline e tal depois, porque às vezes não dá tempo. E seguindo toda a estratégia dele eu consegui oito cartões de crédito Platinum, de janeiro para cá. E a gente está no começo do ano, consegui aqui lá Tampé, Zé, Azul, os melhores Platinum, né? Tem um de safra para vir também. E a cereja do bolo chegou essa semana. O C6 Black. Estou também seguindo as estratégias dele. Eu consegui de movimentação de conta, né? Porque eu fui liberado com R$100 de limite inicial, mas veio com um limite muito bacana de R$30.000, o Carbon Maceca Black. Valeu aí, siga a estratégia do homem aí que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual a ele. Valeu, tchau galera. Gente, agora com o C6 Bank e com a nova conta global, você pode ir fazendo investimentos no exterior em fundos. É fora do Brasil. E se você é aquele investidor arrojado que conhece de investimentos, sabe sobre os bons produtos que tem lá fora também. Vamos à nota então. O C6 Bank lançou uma nova conta global de investimentos e dá aos seus clientes uma oportunidade para diversificar o patrimônio com ativos no exterior. Pelo próprio aplicativo do banco é possível realizar o câmbio e as aplicações, mas a instituição financeira cobra caro por isso. O preço das operações não é baixo e ainda há tarifas e há anuidade. Vamos conhecer tudo, viu? Sobre isso daí. O C6 Bank já possui uma conta global e o produto é indicado para quem quer guardar dinheiro em dólar ou euro e gastá-los no exterior com um cartão de débito. A nova conta é voltada para investimentos, o que torna o banco brasileiro como uma opção interessante para quem quer diversificar as aplicações. O problema é que essa conta global é para poucos. O C6 Bank exige investimentos mínimo no exterior de 50 mil dólares, o que equivale a cerca de 280 mil reais. Em conversão direta, lógico, após a aplicação inicial, o cliente pode fazer a remessa a partir de mil dólares. As taxas cobradas pela conta global do investimento do C6 Bank também são altas. Anuidade da conta global, 500 dólares. Custo de manutenção, 0,6% ao ano para quem tem até 1 milhão de dólares em investimento. Taxa regressiva para aplicações acima de 1 milhão de dólares. Tarifa de aplicação ou resgate, 28 dólares por cada transação. O spread de câmbio é de 1%. Além das tarifas, o cliente precisa arcar com o IOF de 0,38 pela operação de câmbio. Também há incidência de imposto de renda nas aplicações e a líquida varia entre 15% a 22% com cobrança automática no momento do resgate. Com a conta global do C6 Bank, só aplica em fundos estrangeiros. Assim como a outra conta global, a sede da conta de investimento é nas ilhas Caimã. Nesse primeiro momento, é possível investir apenas em fundos. O C6 Bank também promete suporte futuro a ações de bolsas estrangeiras. Veja então os fundos que o C6 Bank está trabalhando aí junto à conta global. Ao valor, o chefe de investimento do C6 Bank, Romildo Valente, afirmou que o banco está conectado com uma carteira de fundos custodiadas pelo banco Citibank e tem 50 opções com aplicações a partir de 1.000 dólares. Ainda há fundos hedge do Morgan Stanley, que existem investimentos mínimos de 250 mil dólares. Com todas as taxas e exigências do banco, aposta em pessoas que têm uma quantia considerável de dinheiro por meio de assessores de planejamento financeiro. O C6 Bank irá orientar que os clientes mantenham uma fatia de 10% do patrimônio financeiro fora do país. Está aí para vocês a nova conta global do C6 Bank, onde você poderá fazer investimentos fora do Brasil. No entanto, tem essas taxas que eu acabei de falar e eu estou mostrando mais uma vez para vocês na tela do vídeo. Tenha acesso ao mercado internacional com a conta global de investimentos. Diversifique sua carteira com investimentos em dólar. De forma simples, eficiente, tudo pelo aplicativo do C6 Bank. Conta global de investimentos. É a forma de chamar os seus clientes para investir fora do Brasil na conta global do C6 Bank. Gente, como vocês viram aqui, não é qualquer um que vai fazer esse tipo de investimento. É uma conta mais voltada realmente para brasileiros, que tem um pouco mais receitas financeiras, tem um dinheiro aí para aplicar fora do Brasil. E o C6 Bank vai chamar os brasileiros para manter pelo menos 10% dos seus patrimônios fora do Brasil em investimentos globais. Então, o C6 Bank está aplicando aí e acreditando nessa nova modalidade, nessa nova conta digital internacional do C6 Bank, a conta global de investimentos. Mas, Leandro, você acha que é interessante? Olha, gente, existem outras contas internacionais de outros bancos que também você pode abrir a conta e fazer investimentos que você também pode navegar aí para investimentos estrangeiros. No entanto, a conta global do C6 Bank é mais prática, porque é uma conta digital, você já abriu a conta, fez a global e você pode enviar câmbio para essa nova modalidade, tá? Então, inclusive, fazer os investimentos pelo aplicativo do C6 Bank. E vocês viram a força que é, né? O C6 Bank tem aí 50 tipos de investimentos fora do Brasil com o banco Citibank. Antigamente, Citibank estava aqui no Brasil. Eu vejo, assim, vantagem para quem tem muito dinheiro, para quem gosta realmente de diversificar os seus valores em uma conta internacional. E o C6 Bank acaba de lançar essa modalidade. Então, se você tem muito dinheiro e você tem aí os seus milhões, mas você viu que você pode ficar aí isento, inclusive, da tarifa mediante os seus valores de investimentos, então, é uma conta voltada para esse público de alta renda. Tá certo? Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para os nossos amigos e inscritos do canal. Aos membros, Iniciantes Pleno, Amo Alta Renda. Sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo! Fique com Deus! Fique com Deus!